Olá, eu sou Arthur, professor desta disciplina. Seja bem-vinda, bem-vindo às nossas aulas. Tenho como tarefa conduzir o processo de construção do conhecimento nesta disciplina. Nossa disciplina se chama Humanidade, Educação e Transcendência. Queremos refletir sobre as dimensões da abertura radical, liberdade e transcendência, que caracterizam o ser humano na busca de sentido da existência e transcendência. Abordaremos temas fundamentais para a formação integral do ser humano, como a vida, o sofrimento e a morte, e levantar princípios que orientem para uma ação cuidadosa e sensível do ser humano consigo mesmo, com o outro, com a sociedade, com o ecossistema, com o totalmente outro, o transcendente. Daremos ênfase à base antropológica da busca por transcendência. Destacaremos as características e interpretações. São muitos caminhos que levam à descoberta do sagrado. Religiosidade popular, experiências existenciais, compromisso social. Está presente a reflexão sobre o sentido da existência humana, a partir das contribuições das várias áreas do conhecimento. Nesse sentido, queremos ter sempre um olhar transdisciplinar. Olhar o diálogo intercultural e interreligioso, diante da pluralidade de ofertas de sentido na sociedade atual, abre a possibilidade de refletir sobre a construção de sentido do ser humano a partir das tradições religiosas, processo histórico de revelação, religiões, lugares de encontro com Deus. Em relação à metodologia, a disciplina se inicia e se desenvolve durante todo o curso, na modalidade à distância. São realizadas as atividades na web, em sala virtual, criada para estudo interativo dos blocos temáticos, chamados de unidade, com subsídios audiovisuais e atividades de aprendizagem, com acompanhamento do docente, tutor, além do suporte, claro, de um livro-texto básico. A primeira unidade. Na primeira unidade, iremos ver o sentido profundo do ser humano na história. Veremos que o humanismo que trataremos, e aí tentaremos definir, começa a formar-se com o surgimento da cultura grega. O humanismo vem de humanitas. Significou a educação do ser humano de acordo com a verdadeira forma humana, como o seu autêntico ser. Já na segunda unidade, iremos ver a educação que encontra seu sentido, sua razão de ser, a partir do que ela ajuda a fazer de cada ser humano. Uma educação carregada de sentido, expressa-se como educação espiritual. Já na terceira unidade, constataremos que o ser humano é, existencialmente, possibilidade antropológica. A transcendência é um chamado que convida o ser a responder às suas mais profundas carências e expectativas, humanas e espiritual. Já na quarta unidade, verificaremos que é de imensa importância perceber que humanidade, educação e transcendência fazem parte de uma complexidade. complexidade do viver, nessa unidade destacaremos algumas experiências que podem alargar nossa compreensão em relação às práticas que acontecem à margem, mas que afirmam uma espiritualidade do cotidiano. Iremos, então, a nossa primeira unidade, como tema, a humanidade e a busca de seu sentido mais profundo. O humanismo que tentaremos definir, começa a formar-se com o surgimento da cultura grega. Nesse sentido, podemos dizer que não há movimento que, de uma forma ou de outra, não tenha deitado suas raízes no pensamento grego. E, para usar a palavra em seu sentido clássico e originário, humanismo vem de humanitas. O sentido forte e vigoroso vem do mundo grego, do mundo antigo. Significou a educação do ser humano de acordo com a verdadeira forma humana, como o seu autêntico ser. Há historiadores que estão de acordo em dizer que um dos primeiros humanismos que a história conheceu foi a partir da contribuição dos sofistas. Estamos aí entre o século V e IV a.C. Com eles, houve uma guinada da reflexão filosófica. Há uma concordância unânime em dizer que houve uma mudança do problema cosmológico ao problema antropológico. A reflexão sobre o humanismo atinge, com os grandes pensadores gregos, um dos pontos mais altos e como todo pensamento precisa ser completado. O mundo da cultura grega influenciou profundamente em outros povos. Os romanos, por exemplo. E aí, os romanos se destacaram em difundir o mundo da cultura grega. Os romanos tinham uma força das armas, enquanto os gregos dominaram os romanos através da cultura. Naturalmente, vale um registro para os romanos. Foi a civilização que contribuiu com o código fantástico de leis, com o código legislativo. O setor do direito romano influenciou profundamente noções europeias, instituições, até os dias atuais. No mundo antigo, o humanismo deu passos largos. A contribuição dos antigos, sobretudo os gregos, como já vimos, foi fundamental. O humanismo cristão surge e se difunde. O humanismo cristão se estende e se reconhece pela relação com Cristo, o Deus homem. O humanismo cristão tem todo o seu desenrolar em torno da figura histórica de Jesus de Nazaré, o Nazareno. O evangelho de Marcos, escrito por volta dos anos 66 a 70, reflete uma rica visão do ser humano, pois trata do confronto entre a proposta de Jesus de Nazaré e as comunidades de cristãos que viviam uns 30 anos após a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Já fica muito claro que as comunidades que transmitiram e elaboraram os evangelhos, bem como o redator final do texto, tinham em mente fazer uma descrição, não uma ata da vida de Jesus, mas antes queriam interpretar a luz da ressurreição, a pessoa de Jesus. A partir da ação libertadora de Jesus, as comunidades passam a fazer uma leitura cristológica, baseada na figura humana de Jesus de Nazaré. O evangelho de Marcos mostra, então, a compreensão do ser humano diante da proposta de Jesus. Assim sendo, quando nós olhamos para o evangelho de Marcos, que descreve a figura humana de Jesus, nós podemos aí ver que Marcos escreve uma cristologia, deixa também os traços de uma antropologia. Daí poderemos entender melhor a reação dos discípulos diante do humano, do humanismo de Jesus de Nazaré. Ficamos por aqui com a nossa primeira aula, nossa primeira unidade. Nós discorremos um pouco, motivando a você agora a aprofundar, a partir dos textos que estarão disponíveis na web, e assim, aprofundando esse tema, que nos colocará às portas da segunda unidade. Até a próxima aula, o nosso próximo encontro. Bom estudo.